Oi gente, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou a Nablu, este canal lindo e colorido faz de aquarela, de processo criativo, de material e tudo mais, então tá tudo bonitinho separado nas playlists, tem a lupa aqui em cima que você pode pesquisar com palavras-chave o que você precisa, deixa um like nesse vídeo pra você ensinar pro YouTube que meu conteúdo é relevante nessa plataforma e também lembre-se de me seguir nas minhas redes sociais, tem meu Instagram, meu Instagram da lodinha que tá sempre aqui embaixo, meu Twitter e principalmente meu grupo do Facebook que é secreto, que tá sempre aqui embaixo no link, tá? Geralmente nesse grupo é onde eu conto as fofocas e eu tenho uma resposta mais direta de vocês, às vezes eu preciso tirar algumas dúvidas, às vezes eu faço enquete e no Instagram eu até posto, mas não é com tanta frequência, mas pra dar uns spoilers e ficar atiçando a curiosidade de vocês, tá? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre como eu comecei a dar aulas, porque eu comecei em março de 2018 a dar aulas presenciais sobre aquarela, fazer oficina e depois mais pra frente que eu consegui ter tempo e fazer o meu curso, gravar meu curso online e depois comecei a fazer o curso online, aí vem a pandemia, então só curso online, né? E aí um monte de gente veio me perguntar, Ana, como é que você começou, Ana? Como foi o processo? Ana, não sei, quero fazer um curso, como é que faz? E um monte de coisa assim sobre esse papo. Então, teve um dia que eu acho que eu fiz alguma propaganda pelo Instagram, porque eu acho que eu tava abrindo turma pro meu curso novo, e aí eu recebi um monte de perguntas e eu fiquei, gente, calma, nossa, não sabia que vocês tinham curiosidade em relação a isso. E aí eu juntei essas perguntas faz muito tempo, e aí eu falei, nossa, eu ainda preciso gravar um vídeo sobre esse assunto. E aí, sem querer, eu achei o pré-roteiro que eu fiz desse vídeo guardado na minha agenda, falei, tá, eu preciso gravar logo esse vídeo, senão, né, vou esquecer e tudo mais. Então, cá estou eu. A primeira pergunta, eu não tenho mais marcado, quem que me perguntou, então, se foi você e você que está assistindo, desculpa, eu anotei há muito tempo atrás e não tenho mais os arrobas. Eu fui convidada pra dar uma oficina de desenho na minha cidade e não sei por onde começar. Quando eu fui começar a me planejar pra poder dar aula presencialmente, né, pessoalmente, tudo mais, lá com a pessoa na minha frente, eu pensei, o que que eu sei de aquarelo, ou o tema que você sabe. Então eu comecei a pegar todos os meus cadernos, porque eu ia escrever muito, e comecei a colocar pra fora tudo que eu sabia, do jeito mais detalhado que fosse, ou em tópicos, da forma que você se organiza. Eu costumo fazer em tópicos, e depois de tópicos eu começo a descrever detalhadamente tudo aquilo lá. Porque quando eu faço em tópicos, eu consigo pegar a parte mais objetiva, a parte geral, e passar pro papel, pra não ter que esquecer o que eu ia fazer antes. E aí só depois que eu descrevo isso melhor. Quando eu faço meus TCCs, é a mesma coisa o processo. Então o que que você vai fazer? Você vai ter que estruturar um esqueleto, chama de esqueleto, que é os, como se chama, os tópicoszinhos, pra delimitar o seu tema. Você precisa disso, porque senão você vai ficar perdido e você não vai saber o que que você vai falar. Então você vai estruturar esse esqueleto de tudo que você sabe. Tudo, tudo, tudo. Joga tudo pro papel. Depois disso você vai escrever como se fosse um TCC. Pra quem não sabe, TCC é o trabalho de conclusão de curso. Quando você delimita um tema, você faz os tópicos que você quer falar, e depois você delimita mais ainda, que é a parte mais detalhável que eu falei antes, deste tema. Você escreve tudo que você sabe. Qualquer coisa, tudo, tudo, que vai ser algo importante e vai complementar o que você tá falando, ensinando. E aí depois que você tem todos os tópicos e toda a parte detalhada, você vai ter que começar a encontrar tópicos que se correlacionam, pra você conseguir encaixar um tópico que vai puxar pra outro tópico e assim vai. Seria mais ou menos a mesma coisa como se fosse uma leitura de livro. O capítulo 1 tem a ver com o capítulo 2, porque alguma coisa do capítulo 1 teve alguma coisa que aconteceu ali, mas não aconteceu de fato porque vai acontecer no capítulo 2. É mais ou menos isso. Então você tem que raciocinar mais ou menos assim. E aí com esse esqueleto, se uma coisa lá de cima até o meio, até mais meio aqui, depois até o final, e se tudo isso fez sentido, a gente já tem alguma coisa que você pode ensinar. Essa pergunta aqui é muito boa. Quando que você se sentiu pronta? A gente tem a péssima mania, a crença que todo mundo fala. Nossa, se eu comprar tal material eu vou me sentir pronta. Nossa, se eu tiver o carro mais incrível, não sei o que, eu vou me sentir incrível, pronta pra poder ir viajar pro trabalho, sei lá o que. Nossa, se eu tiver uma roupa ABC, eu vou conseguir arrasar em Palauro. Tô chutando os exemplos idiotas aqui. Não, não é assim que acontece. O problema é de você ficar, nossa, quando um dia eu tiver, ou quando um dia eu me sentir pronta, eu vou sair do buraco que eu tô, eu vou sair da onde eu tô. Isso não acontece. Isso daí é a pior forma de você se auto-sabotar, de você colocar 500 empecilhos na sua frente porque você tá com medo, porque é normal a gente ter medo do novo. E eu nunca me senti pronta pra dar aula. Eu só me toquei que eu estava pronta pra dar aula com um amigo meu de muito tempo atrás, que ressurgiu das cinzas. Ele falou, Ana, nossa, você sabe tanta coisa, você podia dar aula. Aí eu fiquei. Como assim eu posso dar aula? E aí eu fui rever tudo que eu realmente sabia. Eu falei, caramba, eu realmente posso dar aula. E aí que a ficha caiu, entendeu? Mas eu nunca me senti pronta. Ter canal no YouTube também foi muito bom pra eu conseguir... botar tudo que eu sei no papel, falar. Porque quando a gente fala alto, a gente tá ouvindo e ao mesmo tempo a gente tá aprendendo. É uma forma da gente reafirmar, re... re... da gente assimilar melhor tudo que a gente sabe. porque tudo que a gente pensa, do que a gente anota, porque a gente estudou coisas, e a gente não fala e coloca em alto, você não tá compartilhando, trocando experiências, conversando com amigos. É uma forma de você reafirmar tudo aquilo que você sabe e te colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente reforça o que a gente já sabe. Isso daí é muito legal e muito bom. Então eu tô no canal aqui desde 2013, direto, falando sozinha com a câmera. falando alto pra mim mesma. Muitas das coisas, das sugestões, das dicas, dos conselhos que eu dou aqui pro canal, boa parte é pra mim mesma. Porque tem muita coisa que por mais que eu dou de conselho, eu mesma às vezes não coloco em prática. Seja por teimosia, seja por medo, seja por qualquer coisa. Então às vezes quando eu mesma tô aqui falando alto, eu tô ouvindo, e aí isso me ajuda a reforçar o conceito pra mim mesma. E aí às vezes eu fico... Tá vendo? Você tem que fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu estou aconselhando vocês, também serve pra mim. Porque às vezes não é simples alguma coisa que eu estou dando de conselho, e às vezes eu mesma não faço. Então, às vezes é como se fosse também terapia, porque a gente tá falando alto, a gente tá ouvindo, a gente tá aprendendo. E tudo mais. Então, o YouTube também me ajudou muito nessa questão pra poder dar aula. Que eu vou falar mais disso mais pra frente. Mas, tipo, desde 2003 eu tô estudando pra poder dar aula. É muito maluco pensar assim, porque faz sentido. Então, o YouTube também é uma forma... Foi, né? Uma forma. Está sendo uma forma de eu estudar aquilo que eu sei. E como que eu vou ser didática. Porque o YouTube é assim, você pega aquilo que você sabe, transforma no roteiro. Por mais que eu tenha minha linguagem técnica, eu tenho que falar sobre o assunto de uma forma um pouco mais didática. Como que eu vou ensinar pra pessoa o negócio da aquarela? Como que eu vou ensinar sobre a composição das tintas? Como que eu vou explicar que uma aquarela é escolar, outra é estudante, outra é profissional e por que a classe tem tanta diferença? Então, com o tempo eu fui aprendendo modos de como eu posso ensinar isso. Não é simples, nunca foi. Às vezes eu ainda tenho algumas dificuldades. Mas o YouTube me ajudou pra ensinar isso, sabe? Foi muito bacana esse processo todo. E eu sempre fui muito cagona pra muitas coisas. Então, não era sempre que eu estava me sentindo... Nossa, agora vai ser incrível, eu vou lá e vou fazer isso. Não, é totalmente ao contrário. A gente nunca está se sentindo pronta. E isso serve pra todo mundo, não só pra mim. A próxima pergunta... O que te faz gostar da arte? E o que te faz querer passar a sua paixão pela arte para o zoo? Ai, que pergunta difícil. Pera, até vou ter que ler de novo. A arte sempre me fez me sentir muita vontade. Tanto pelas questões dos experimentos e de como que eu vou usar isso da questão da arte e como que eu posso passar isso pra vida. Porque muitas das coisas que eu aprendi da arte, sobre sentimentos, frustração... É... Quem mais? Descobri... Formas de descobrir um caminho pra chegar, sei lá, até o outro lado. Eu consigo aplicar isso na minha vida também. Eu acho que eu já mencionei disso no vídeo que eu falo sobre o livro Caminho do Artista, da Julia Cameron. Eu vou deixar o link aqui em cima. Tem uma playlist que eu fiz só pra ela. E eu super recomendo essa playlist. E que vocês comprem o livro. Eu muito incrível. Amo esse livro. É... Então, tipo, qualquer coisa que a arte me ensina, eu gosto de botar pra fora e compartilhar. E de aplicar também na minha vida. Porque muitos dos conceitos que a gente testa com a arte, a gente consegue encaixar na nossa vida. E é um problema... Não é um problema, mas... Não é, tipo assim... A arte me ensinou a ser paciente. Pra eu conseguir aprender a ser paciente, eu precisei passar por um processo. Tipo, daqui até aqui, teve uma montanha-russa louca pra eu aprender a ficar mais calma e conseguir aquarelar sem surtar, por exemplo. Porque tem muitos estudos que são tão complexos que você precisa ter paciência. E você fala... Meu Deus, vai dar tudo errado aqui, eu não vou conseguir fazer. Aí você entra num mar de pensamentos que quando você vê, você já tá dentro. Você nem simplesmente se enfiou lá dentro. Então, a aquarela me ensinou, tipo, muito a ser paciente. Aprender a ser resiliente, principalmente. E conseguir lidar bem com esse processo, sabe? Porque antigamente eu ficava muito assustada. E em qualquer processo da sua vida, você vai ficar assustada, você vai... Às vezes você vai ficar muito ansiosa, você não vai ter paciência. Você não consegue aproveitar o caminho que você tá tendo pra chegar em tal lugar. Então, a arte me ajuda muito nesse processo. Isso é muito bacana. Aí eu fico, gente, como assim? Eu descobri um negócio que a gente geralmente vê na vida. Mas eu descobri pela arte, pelo processo da arte. Meu Deus, eu preciso contar isso pro mundo. Aí eu quero contar pro mundo, e por isso que eu abri um canal. E aí, depois isso daí também entrou pra quando eu comecei a dar aula. E aí, tá aí. E aí... É isso. A próxima pergunta, então, é essa aqui, ó. Quero começar um workshop de aquarela. Porém, o teórico, eu não sei. Aí bate a insegurança. Bate a insegurança de não ser bom professor. Então, se você não sabe a teoria, como é que você vai ensinar pros alunos? Beleza, você pode até saber a prática. Mas aí você tem que estudar a teoria, entender como que ela funciona na prática. Entender lendo, entender desenhando, entender pintando. E isso você vai ter que botar no papel, vai ter que estudar. Eu fiquei meses estudando a teoria, porque eu sabia muita coisa, mas era tudo muito embaralhado. Eu precisava colocar em ordem, eu precisava categorizar as coisas, pra eu conseguir encontrar uma estrutura pra eu poder explicar. que foi, acho que a primeira pergunta que teve aqui. Então, não adianta você ter a vontade de fazer um curso, dar um workshop, se você mesmo não consegue saber a teoria. Você precisa saber a teoria aqui decorada. Não decorada, mas você precisa entender a teoria. Porque não adianta nada você decorar. E aí, se alguém te pega desprevenido e faz uma pergunta e você não sabe responder, tudo bem, ninguém é perfeito, a gente nunca sabe de nada, a gente tá aprendendo constantemente. Mas, se alguém te tira do eixo, se alguém te pega desprevenido, porque não tá seguindo o seu cronograma, como é que você vai explicar. Então, tipo, decorar também não é o ideal. Você precisa entender a teoria. E você precisa entender o que você tá falando. Por isso que tem meus primeiros vídeos, quando eu comecei a falar de aquarela de um jeito muito mais técnico, você fica, meu Deus, é muito conhecimento, uma pessoa só. Meu Deus, como é que eu vou assimilar isso? Às vezes, tem muitas pessoas que precisam assistir um único vídeo, várias vezes, pra entender o que eu tô falando. Porque, realmente, é um conteúdo muito pesado. É um conteúdo muito técnico. Mas, no começo, quando eu aprendi a ensinar, foi pesado. Foi assim, mais pra frente, eu comecei a dar uma flexibilizada pra conseguir deixar, talvez, o conteúdo um pouco mais leve. Só que o conteúdo mais denso da teoria de aquarela, ele é mais pesado. Tem, sei lá, outras pessoas que conseguem deixar, fazer com que esse conteúdo faça parecer mais leve, mais dinâmico. Eu não consigo. Eu tenho uma certa dificuldade nisso. Mas aí, a questão de você absorver a parte teórica, encontrar uma forma, uma solução, uma linguagem que você consiga facilitar. Durante muito tempo, eu não consegui. Teve vídeos bem mais cabeça, mas, tipo, se a pessoa consegue pegar esse mesmo vídeo, ficar vendo várias vezes, fazer as anotações, entender, eu tô muito feliz. quando eu fiquei meses estudando teoria de aquarela pra eu saber se eu tava realmente sabendo, entendendo direito, eu ficava lendo, eu ficava escrevendo, eu ficava desenhando, às vezes, pra entender o conceito todo. O meu processo sempre foi lento. Tipo, eu preciso ler de livro e fazer anotações ao mesmo tempo. Eu preciso ler o livro, ficar com o marca-texto, fazer anotações. Depois que eu entendi bem pra eu poder estruturar e ficar mais fácil, eu vou pro computador. Vou fazer os tópicos, vou detalhar tudo como se fosse um roteiro também. E aí, depois, eu vou estruturando tudo, jogando tudo isso pro computador. De todas as anotações que eu fiz, eu consigo fixar melhor na minha cabeça. Então, depende de como que você consegue fazer isso também. E aí, quando você finalmente conseguir enxergar a teoria na prática e conseguir explicar isso, você já tá num caminho legal de conseguir já colocar em prática tudo isso daí. Próxima pergunta. Eu tenho vontade de criar vídeos ensinando a desenhar croquis de moda, mas não sei como começar. Começando, a gente, às vezes, coloca muito medo em cima. Meu Deus, como é que eu começo a fazer isso? Vamos pensar. O que que você precisa fazer? Eu preciso gravar. Você tem estrutura pra gravar? Amera, tripé, bateria, você tem cartão de memória? Beleza. Você tem isso tudo? Dá um check. Aí você pensa, o que que eu preciso fazer pra ensinar? Você tem, você entende a parte teórica que você consegue explicar? Ótimo. escreve num papel, faz o roteiro, estrutura, como eu expliquei lá no começo desse vídeo. Aí depois, você vai ter que pensar, eu vou ter que desenhar junto. Você pode já criar uns pré-modelos de desenho, deixar pronto, como referência, junto com o roteiro, pra você ficar meio que acompanhando ali na hora de falar. E aí, quando você for gravar, você vai ter que tentar sincronizar os dois juntos. Foi mais ou menos assim que eu comecei a gravar pra fazer o meu curso online. E aí, você tem que pensar, como que eu posso gravar um vídeo ensinando a fazer croquis de um jeito que a pessoa enxerga o que eu tô fazendo, entenda o que eu estou explicando. Você precisa, às vezes, de um microfone, ou você precisa falar alto. Por exemplo, quando eu gravo os meus vídeos, eu não tenho microfone, porque eu não gosto muito. Eu já testei com o celular, mas eu não gosto. Então, eu fecho todas as janelas aqui do meu quarto, testo uma luz ok, eu tô tentando gravar mais ou menos agora umas quatro horas, então por isso que vocês estão percebendo que a luz está mudando, que está escurecendo. Eu podia ter gravado antes, mas não deu hoje. E aí, testar. Vídeos, tem que ter pacientes, tem que testar. Ainda mais quando a gente não é da área de audiovisual, a gente tem que testar, tem que experimentar. Não é simples, mas é possível. E aí, você também tem que pensar no enquadramento, que é esse quadrado que você está vendo, se aqui está muito claro, se aqui está muito escuro, se eu estou nítida, se vai ter espaço para desenhar, se vai ter espaço, e assim vai, entendeu? Então, tenta experimentar. Então, faça o que está ao seu alcance, seja objetiva e prática, o que eu preciso ensinar, como que eu preciso ensinar. Escreve, detalha, tópicos, a melhor coisa que tem. É só você estruturar e categorizar tudo que você precisa fazer, a melhor coisa que tem. Depois que você faz isso, já era. Aí depois é só botar em prática mesmo. Próxima pergunta, amo muito como você trabalha com isso tudo, vejo paixão em tudo que você faz. Outro motivo é que eu quero muito crescer como artista também e isso me inspira. Obrigada. Mas assim, se a gente não fizer tudo isso que a gente tem em mente, que a gente gosta, que a gente se identifica, ninguém vai fazer pela gente. Então, a gente precisa colocar a nossa essência, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente faz. e aí mais pra frente você vai encontrando uma linguagem que só você tem, que faz parte da minha personalidade. Muito do que vocês veem no meu curso online, nos meus vídeos aqui no YouTube, a forma como eu me comunico no Instagram e em qualquer outra rede social, sou eu inteirinha, porque é a minha personalidade. Então, faz parte de mim. Eu só pesquisei uma forma de linguagem de como que eu poderia transformar a minha personalidade na forma que eu me comunico com vocês, olhando dentro de mim e não fora, sabe? A gente tem a péssima mania de ficar procurando a resposta nos outros e não na gente. E eu sempre falo isso aqui pelo canal, principalmente no vídeo de poética e referências de estilo de traço, eu tô sempre falando a mesma coisa isso lá. Então, é só a gente olhar pra dentro, caçar tudo que a gente gosta, estruturar, é sempre estruturar, categorizar e organizar pra gente conseguir encontrar uma linha pra gente fazer, começar a fazer alguma coisa. E última pergunta, olha só, é... Ah, isso aqui não é uma pergunta não, é só uma afirmação, ó. Me motiva muito a correr atrás dos meus objetivos, tanto na aquarela como na arte. Fico feliz que isso ajude vocês. Quando eu comecei a estudar aquarela, foi lá pra 2011? Foi, 2011, faz nove anos, meu Deus. Só que eu comecei a levar de fato a aquarela a sério em 2014. E aí foi 2014 pra frente que eu lidei de fato com a aquarela, botei ela como se fosse um objetivo, que eu aprendi tanto com a própria aquarela. Eu posso até gravar um vídeo sobre isso. A aquarela me ajudou a descobrir muitas fases e partes da minha vida e como encarar a própria vida em si de uma forma mais leve como a própria aquarela. E isso me inspirou também. Aí eu comecei a encaixar as coisas que eu aprendi com a aquarela, com a arte na minha vida e parece que tudo fez sentido. É muito maluco isso, porque do mesmo jeito que você aprende com as experiências da vida, eu consigo aprender com a própria arte e aplicar nas experiências da vida. É meio uau isso, mas é muito legal. Tem um vídeo muito antigo que eu fiz aqui no canal que eu falo sobre como que a arte me ajuda na vida. Vou deixar aqui em cima pra vocês. E eu acho que eu falei tanta coisa nesse vídeo que fazia tanto sentido pra mim, não sei se ainda faz sentido porque é antigo esse vídeo. Talvez possa fazer sentido pra vocês também agora. Ou não, às vezes não é o momento que você está apto pra ver e fazer sentido pra você, mas tudo bem. E aí é isso, sabe? Depois, aos poucos, a gente vai se achando no meio das coisas e as coisas vão fazendo sentido. Isso é muito bacana. Mas é isso, gente. espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like, compartilha pra Deus e o mundo que está afim de fazer um curso que não sabe como fazer. Não tem regra, não tem fórmula, só tem organização. É a melhor coisa. Isso daí ajuda muito no processo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Tem o meu grupo, tem as redes sociais aqui embaixo. Tem os vídeos complementares que eu também sempre deixo aqui embaixo. Se você tem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. eu tô sempre respondendo. Às vezes eu demoro um pouco pra responder porque o YouTube não me deixa às vezes notificação e isso atrasa um pouco as coisas. Às vezes a galera também me manda dúvidas pelo direct do Instagram e eu também respondo por lá, tá? Então me siga nas redes sociais e por hoje é só. Tchau!